Come on, DJ! Do pensamento, o momento em que eu te conheci O meu passe a tempo é não perder mais tempo com você perto de mim Quem é você? Que me conquistou? Que chegou de brincadeira e mudou a vida inteira desse sonhador? Quem é você? Que me conquistou? No meu mundo preto e branco você fez um arco-íris e no meu coração você é o amor Toca o telefone, chama meu ame, se eu não penso que é você Meia noite, cinco da manhã e o sol já vai aparecer Não quero mais sair do pensamento, o momento em que eu te conheci O meu passe a tempo é não perder mais tempo com você perto de mim Quem é você? Que me conquistou? Que chegou de brincadeira e mudou a vida inteira desse sonhador? Quem é você? Quem é você? Quem me conquistou? Quem me conquistou? No meu mundo preto e branco você fez um arco-íris e no meu coração? Quem é você? Quem é você? Quem me conquistou? Quem me conquistou? Que chegou de brincadeira e mudou a vida inteira desse sonhador? Quem é você? Quem me conquistou? 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 Obrigado.